Após cerca de 30 horas de atuação ininterruptas, as equipes do 12º Batalhão de Bombeiros Militares de Patos de Minas encerraram ontem à tarde, 16 de fevereiro, as operações de combate ao incêndio em uma fábrica de calçados, que consumiu um galpão com cerca de 600 metros quadrados de estoque de calçados e materiais. O complexo conta com uma área aproximada de 2.300 metros quadrados, sendo quatro galpões. A preservação do patrimônio só foi possível através da atuação destacada das equipes dos bombeiros e do apoio dos caminhões-pipa do município. Não houve vítimas em decorrência do incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio nas edificações comerciais e industriais, de forma a evitar sinistros como esse e até mesmo minimizar eventuais danos ao patrimônio. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é o documento que atesta as condições mínimas de segurança contra incêndio da edificação. Neste sentido, é imprescindível que os estabelecimentos busquem a regularização junto à corporação.